Está aumentando o número de casos, hoje nós estamos com 608 casos positivos de janeiro até agora, com mais de 2 mil notificações e esperando, aguardando o resultado, alguns aguardando o resultado. Então, a maior concentração de dengue em Mojimirim está na região norte do município e lógico, está espalhado por todos, mas o maior número está lá naquela região. E quais as prevenções podem ser tomadas para não se tornar epidemia? Já é uma epidemia. Nós já decretamos epidemia em Mojimirim. Como que a gente decreta epidemia? Através de estudando como é o percurso da doença. Então, a gente já foi decretado. Então, agora é o momento de intensificar mais as prevenções, que no caso são os mutirões que a gente já sempre fez. A gente vai intensificar a rotina intensificada de controle de criadouros, orientações e sensibilização da população com relação à eliminação desses criadouros. E pedir para a população estar sempre com a gente nessa luta, porque a luta é de todos, não é só a minha, enquanto profissional de saúde, enquanto poder público, e sim de todo mundo. Devido à epidemia que está acontecendo no município, a gente já vem estudando aumentar a assistência, que agora a gente tem que aumentar mais assistência. Em Mojimirim a gente só tem a UPA, né, de assistência ao público e as UBSs. E agora a gente vai, montou, já está montada a sala de hidratação, com a equipe de médico, enfermagem, que vão receber os pacientes vindo das UBSs, que foram identificados, que necessitam de hidratação endovenosa, serão encaminhados no centro de fisioterapia, que fica ao lado do SEM, para ser hidratado e observado por uma outra equipe. Caso pior o quadro, esses casos são já transportados para a UPA. Ô Jolice, e sobre mutirão de dengue, quando vai ter? Nós vamos ter um novo mutirão, dia 14 agora de março, no mês de março, dia 14, e dia 28. Dia 14 a gente já definiu a área, será na zona leste da cidade, dia 28 a gente ainda vai estudar em qual local que nós vamos estar executando isso. Eu queria deixar claro também que hoje o município conta com uma equipe maior da Secretaria de Serviço, de serviço de limpeza, mas a gente ainda precisa da população. Para colocar, quer colocar em tudo, quer jogar coisas fora, olha o calendário, que hoje estão seguindo corretamente o calendário da limpeza pública, e para não deixar a cidade suja, porque quanto mais coisas estiverem na calçada, maior aumenta a proliferação do inseto. E é importante também que a população tenha em mente o seguinte, a porta de entrada do sistema é a unidade básica de saúde. Qualquer caso suspeito de dengue deve procurar a unidade básica de saúde. Muita gente fala assim, ah, mas eu vou lá, não tem médico, não preciso de um médico para seguir um protocolo. Todos os enfermeiros têm a capacidade, competência para esse tipo de atendimento, toda a equipe de enfermagem. Então procura a unidade básica, o enfermeiro vai fazer a classificação, se nesse caso necessita ou não de ir primeiro para essa sala de hidratação, ou diretamente para urgência e emergência. Não adianta ir direto, é preciso ir para a UBS, porque o que é que vai nos nortear a necessidade de um atendimento dessa sala de hidratação, é um resultado de um hemograma que naquele momento do atendimento na UBS será realizado. E sobre os dois casos suspeitos de coronavírus? Os dois casos suspeitos não são moradores de Mojimirim, são moradores de outro município de Campinas, e vieram para atendimento no município de Mojimirim. Estão em isolamento domiciliar, mas em Campinas. Estão bem.